Olá, tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre a ciência, chamada ciência do cladismo, que é a cladística, que faz uma análise evolutiva dos organismos, ou seja, os cladogramas. Vamos dar uma analisada aqui, num cladograma simples, tá, do grupo dos principais vegetais, ou seja, o grupo da botânica. Vamos fazer uma linha aqui, tá, que vai ser a linha, veja bem, a linha do tempo. Quanto mais próximo você tiver desse ancestral comum, tá, mais primitivo é o organismo. Então, no grupo dos vegetais, tá, a partir do ancestral comum, você tem o primeiro grupo de vegetais, que no caso, seriam as plantas chamadas de briófitas, plantas avasculares, plantas restritas a ambiente úmido, plantas que, devido ao fato de não apresentarem vasos condutores, são limitadas no seu tamanho, em média 3, 4, 5 centímetros no máximo. Evoluindo um pouquinho mais, chegamos nos grupos das teridófitas, pteros, asa, fitovegetal, vegetal em forma de asa, no caso, os foliulos, tá, que você vai encontrar numa samambaia, numa avenca, numa renda portuguesa, caracterizam essas estruturas. Porém, tá, quando você fala em teridófitas, são os primeiros grupos de vegetais a apresentarem grande porte, devido à presença de vasos condutores, chilema e fluema. Aí, quando evoluímos um pouquinho mais, chegamos no grupo das gimnospermas. Gimnos significa nu, esperma semente, semente nua, ou seja, não há fruto. Já no grupo das angiospermas, angiosurna, esperma semente, ou seja, semente no interior de uma urna, nesse caso, há fruto. As plantas mais recentes, já, correspondem ao grupo das angiospermas. E as mais primitivas, correspondem ao grupo das briófitas. Na faculdade de medicina de Júliaí, no vestibular de 2001, ele fez referência a um cladograma, tá, só que ele não usou o critério básico, ou seja, um cladograma desse tipo. Ele fez um cladograma circular, tá. E nesse cladograma circular, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa ponta do cladograma e vamos abrir o cladograma, mostrando, basicamente, isso aqui pra vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Item A. Qual número representa o grupo de plantas evolutivamente mais próximo do grupo que produz a flor primordial? Se você fizer uma análise do cladograma, tá, o grupo que mais se aproxima da flor inicial, ou seja, do ancestral comum, é a planta de número 13, mostrado no cladograma circular. Você nota que existe uma proximidade muito grande do ancestral comum, tá, com esse grupo de plantas, que é a planta de número 13. Qual molécula deve ter sido o foco da pesquisa que permitiu obter os dados para os genéticos? Obviamente, a molécula de DNA, ou seja, o material genético presente nas células desses organismos. Simplesmente, o aluno tem que colocar que a molécula é a molécula de DNA. E ponto. Já resolvia facilmente essa questão. O maior grupo representativo dos vegetais corresponde à categoria das angiospermas. Entretanto, as angiospermas, elas são subnivididas em duas categorias. Nós temos as angiospermas, chamadas de monocotiledôneas, que apresentam apenas um cotiledone, tá, e as dicotiledôneas, que apresentam dois cotiledones. Só que isso é difícil o aluno analisar sob o ponto de vista macroscópico. Mas você vai encontrar outras características de monocotiledonas e dicotiledôneas que são visíveis de aluno e muito fácil do estudante analisar. Então, vou dar uma olhadinha. Vou pegar uma monocotiledônea. Pode ser representada por uma gramínea, pode ser representada por um perilho, pode ser representada pela cânia de açúcar. Nesse caso, para analisar e identificar se uma planta é monodicotiledônea, na monocotiledônea você vai ter, por exemplo, tá, um tipo de raiz, tá, que é chamada de raiz fasciculada ou raiz em cabeleira. É uma raiz de baixa profundidade no solo e ela se estende pela região lateral, dando sustentação à planta e, além de tudo, será responsável pela absorção de água e sais para esse vegetal. Se você fizer um corte do caule, o caule é fino, tá, ou seja, não existem caules muito largos de monocotiledôneas, excetuando, obviamente, uma palmeira ou um coqueiro. Entretanto, é uma exceção. A maioria apresenta um caule fino e, se fizermos uma secção, um corte transversal no caule, observaremos que os vasos condutores, eles não apresentam uma organização. Eles estão espalhados ao acaso, aleatoriamente, em toda a superfície do caule. Uma outra coisa muito fácil de ser observada é a nervura da folha, tá. Todas as folhas de monocotiledôneas apresentam as nervuras paralelas e, por isso, são denominadas de folhas paralelinérveas. E um outro aspecto que você também pode observar é o tipo de flor. Você vai notar que essa flor apresenta um conjunto de três, ou múltiplas de três, peças florais. Já quando você pega uma planta dicotiledônea, pode ser, por exemplo, um pé de laranja aí da sua casa, um abacateiro, qualquer planta dessa, tá. A maioria das nossas plantas são representadas por dicotiledôneas. Observando, tá, essa planta, como a gente observou no caso da raiz inicialmente ali, a raiz é uma raiz chamada de raiz axial ou pivotante. É uma raiz de grande profundidade do solo, quando comparada a uma monocotiledônea. A segunda característica é o caule, tá. O caule pode formar um tronco e, nesse caso, existe um feixe vascular. Ou seja, os vasos condutores se posicionam na região periférica, não somente interna, mas também externa desse caule. Outro aspecto seria, no caso, a folha. A folha apresenta as nervuras reticulares. Então, é uma folha reticulinérvia. E, no caso, a flor, tá. A flor de uma angiosperma, no caso, dicotiledônea, ela se caracteriza por ser uma flor tetrâmera ou pentâmera, tá. Ou seja, ela apresenta quatro ou cinco peças florais. Essa é uma forma simples, tá, de você identificar o que é uma planta monocotiledônea do que é uma planta dicotiledônea. No item B da questão da Faculdade de Vecindade de Jundiaí, ele fez referência a esse aspecto morfológico dos vegetais. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. A presença de dez pétalas e cinco carpelos nessa flor primordial revela que ela pertence a um grupo muito representativo das angiospermas existentes hoje. Cite esse grupo de angiospermas e justifique sua resposta de acordo com as características florais utilizadas para a classificação. O grupo representado seria o grupo das dicotiledôneas. E como ele está afirmando no seu texto que ela apresenta dez pétalas e cinco carpelos, essa planta pertence ao grupo das plantas pentâmeras. Espero que você tenha curtido, observado e estudado.